Essa estrada só nos leva a um caminho sem amor Estou contigo há tanto tempo e você não vê que sou um só seu Só você me interessa, fez meu universo ter mais flor Te entreguei a minha vida e nem percebeu Não vamos deixar o mal nos vencer, meu amor Eu só tenho olhos pra você, não quero mais ninguém Não há o que perder, tudo que procurei achei só em você A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim Não deixe de uma coisa tão banal, estrague tudo assim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A sua insegurança me faz mal, amor com feliz Essa estrada só nos leva a um caminho sem amor Estou contigo há tanto tempo e você não vê que sou um só seu Só você me interessa, fez meu universo ter mais flor Te entreguei a minha vida e nem percebeu Não vamos deixar o mal nos vencer, meu amor Meu amor, meu amor Eu só tenho olhos pra você, não quero mais ninguém Não há o que temer, tudo que procurei achei só em você A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim Não deixe de uma coisa tão banal, estrague tudo assim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A sua insegurança me faz mal, amor com feliz A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim Não deixe de uma coisa tão banal, estrague tudo assim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A sua insegurança me faz mal, amor confia em mim Essa estrada só nos leva a um caminho sem amor A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim A gente tá vivendo um grande amor, fruto de uma paixão sem fim Obrigado.